E a Prefeitura de Campinas abriu nesta terça-feira a inscrição para o cadastro de expositores que queiram participar da tradicional feira de Natal do Centro de Convivência no Cambuí. As regras para o cadastro foram publicadas na edição de hoje do Diário Oficial. Os interessados devem se inscrever pela internet até o dia 27 de outubro. A feira de Natal acontece entre os dias 6 e 23 de dezembro, das 15 às 22 horas, e no dia 24 de dezembro, das 9 às 14, com presença facultativa. Podem se inscrever expositores maiores de idade em 13 categorias. Não há limite de vagas para quem já integra o grupo de expositores no Centro de Convivência. Já para quem vai atuar pela primeira vez na Feira Cultural, 150 vagas estão abertas. Cada pessoa só poderá se cadastrar em uma única categoria, independente de ser pessoa física ou jurídica.